Uma nova modalidade nessas eleições é o voto em trânsito. Eleitores que pretendem participar das eleições gerais de 2022 e estarão fora do domicílio eleitoral no dia do pleito, têm até o dia 18 de agosto para se habilitar na justiça eleitoral a fim de votar em trânsito ou em sessão distinta da origem. A possibilidade do voto em trânsito. O voto em trânsito é para aquelas pessoas que, porventura no dia da eleição, vão estar em outras unidades da federação, é possível transferir o título para esse local. Lembrando que o voto em trânsito é permitido para as capitais do Brasil, da federação, e também para aquelas cidades acima de 100 mil eleitores. Então, aquela pessoa que, porventura, vai fazer um tratamento em alguma capital e queira exercer seu direito de voto no dia da eleição, pode comparecer aqui no cartório eleitoral e solicitar seu voto em trânsito. Também existe a possibilidade de solicitar a mudança de local de votação para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Os pedidos devem ser feitos em atendimento presencial e não há opção de solicitação pela internet. Até o dia 18 deste mês é possível comparecer aqui no cartório e solicitar a sua mudança para um local mais perto para facilitar o seu voto. Também é possível para os nossos mesários, que são convocados pela Justiça Eleitoral, que viabilizam o voto também nos locais de votação. Aquele mesário que, porventura, vai trabalhar em um local de votação, entretanto, ele vota em outro, é possível também viabilizar o voto em trânsito. Neste ano, o primeiro turno está marcado para 2 de outubro e, eventual, o segundo turno para o dia 30 do mesmo mês.